Ela desce e rebola mexendo sem parar Me deixa louco, não sei o que vai dar A festa tá lotada e não tem hora pra acabar Eu solto o beat só pra vê-la dançar Ela mexe seu corpo sarado com as amigas Juntas fazem o quadradinho e não para de dançar De pular me fazendo delirar É só na noite que você vai ver A mulherada que gosta de mexer É só na noite que você vai ver A mulherada que gosta de mexer Ela tem giga demais, não para de olhar Agitou com as amigas pro clima esquentar Levanta seu corpo pra comemorar Essa mina sabe o que é bom Drinks bebendo chão Vem aqui pro seu padrão Vem aqui vem teu sorriso Ela mexe seu corpo sarado com as amigas Juntas fazem o quadradinho e não para de dançar De pular me fazendo delirar É só na noite que você vai ver A mulherada que gosta de mexer A mulherada que gosta de mexer É só na noite que você vai ver É só na noite que você vai ver A mulherada que gosta de mexer É só na noite que você vai ver É só na noite que você vai ver A mulherada que gosta de mexer É só na noite que você vai ver É só na noite que você vai ver Pra cima, pra cima Uh! Hey! Pra cima, pra cima Que é doitinho! Vem aqui! Vem aqui! Delícia!